Muito boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Amaral e é um prazer enorme ver esta sala composta desta forma. Para quem começou a trazer a MikroTik para Portugal há quase 14 anos, é um privilégio poder assistir a esta sala neste estado. Muitos parabéns por terem vindo, muito obrigado. Ora bem, quem sou eu? Simples. Comecei em 96, quando comecei a minha primeira rede, foi quando eu percebi o que é que era um IP e porque é que havia os 127 e porque é que não era tudo em 150. Em 2000, primeiras experiências em Wi-Fi, em 2004, primeiras experiências em Wi-Fi em ambiente empresarial, em 2005 nasceu a OfficeLan e depois começaram as minhas formações de MikroTik mais a sério. A OfficeLan nasceu para fazer tudo o que existe relacionado com telecomunicações, sobre IP. Portanto, começámos com IP, andámos no rádio, evoluímos para fibra e agora vamos ver o que é que vem aí com o 5G. Portanto, o que é que nós fazemos? Desenho, solução, produção de equipamentos de marca própria. Os que já tiveram a oportunidade de estar no OfficeLan já viram as máquinas a fazer os PCBs e a colocar os componentes. Quem já trabalhou connosco também sabe que fazemos eventos um bocadinho grandes para a realidade nacional. e temos tido o privilégio de nos ter sido colocados desafios, desafios interessantes, em que acima de tudo o grande desafio é o tempo de implementação. Este é um dos casos que vocês estão a ver na imagem. Isto é muito giro de acontecer. Para nós é um prazer poder fazer isto. Posso-vos dizer que são algumas noites sem dormir. Além de dimensão, também temos tido o privilégio de outros, em que aqui acima de tudo é responsabilidade. Têm sido coisas muito interessantes e isto é bom. Eu estou-vos a mostrar este slide que é para vocês perceberem os locais onde os microtics são usados. Isto é para vocês perceberem a fiabilidade do que nós estamos aqui a falar. Portanto, onde é que nós usamos microtics? Em situações críticas? Sim, usamos. Sem medo nenhum. E depois aqui é uma diversão enorme. Para quem gosta de pó, é muito bom. A formação de hoje foca-se acima de tudo no switching. Switching porquê? Nós recebemos imensos pedidos de suporte sobre switching. No universo microtic, o switching é algo relativamente recente. Estamos a falar, sensivelmente, de três anos. E eles, inicialmente, apareceram com um fabricante de silício, que era Ateros. Começaram a construir a primeira série de switches. Era interessante, funcionava bem. Tinha algumas limitações. Entretanto, a microtica percebeu-se disso. Foi ao mercado à procura de um novo fabricante. Encontrou a Marvel. E a Marvel, sim, é um digno fabricante de peso e reconhecido na praça a fornecer soluções de switching para os outros fabricantes. Aqui, a microtic ganhou uma nova estaleca, chamemos-lhe assim, em termos de capacidade de switching. Todos aqueles produtos que nós estamos a ver agora a chegar, com interfaces 10 GB, 40 GB, 48 portas para o EF, e tudo isto é a nova série de switching que vem na série 3 devido ao novo fabricante. E isto implicou o quê? Uma nova forma de configurar VLANs, bridges, portas. E é aqui que está uma grande confusão. E por isso é que a minha apresentação hoje é focada nisto. É vocês perceberem em que contexto é que se deve usar o quê. Está bem? Portanto, eu vou fazer aqui uma coisa muito próxima de um cenário real. Em que o objetivo é termos um cliente que quer altas taxas de transferência, muitas portas de rede, quer passar televisão, quer passar Wi-Fi, quer passar domótica, voz. Ou seja, temos aqui os desafios todos. Temos portas de tranque, temos imensas VLANs, temos que usar IGMP snooping devido ao multicasse do IPTV, temos que usar stacking, ok? Portanto, vamos lá desenhar a solução então. Primeiro o cliente tinha posto estas VLANs todas, foram identificadas. A seguir fomos perceber quais eram os débitos necessários, o que é que ele pretendia. Portanto, ele quer que todas as boxes de televisão suportem já 4K, quer que a solução suporte o Wi-Fi 6. Isto vai ser um desafio para nós nos próximos anos. O Wi-Fi 6 precisa de interfaces elétricas no mínimo a 2.5 gigabit. Ok. Portanto, vamos todos andar a trocar switchinho outra vez. Nós temos que fatorar, não é? E depois temos os telefones de chip. Desenho da solução. Um switch core ao centro, ok? Vamos usar o quê? Um CRS317. Porque ele é um switch 16 portas SFP+. Ok? Tem 16 interfaces de 10 giga. Porquê é que vamos usar isso? Vamos fazer uma ligação em estrela, nele. Vamos por aqueles switches todos de acesso. Os CRS326 ou 328, se precisarem de POE. Para podermos maximizar o débito, vamos fazer bonding das duas interfaces óticas de cada um dos switches de acesso para o switch agregador. Está bem? De que forma? Vamos usar os cabos elétricos, ok? Este é o verdadeiro cabo que tem os 3Bs. Bom, bonito e barato. Quem de vocês é que já usou estes cabos? Isto custa 20 e poucos euros, 30 euros. Temos uma interligação de 10 gigas. Ok? Portanto, o setup que está aqui nesta mala são três switches de acesso ligados com dois cabos, ok? Estamos a fazer o stacking de 10 gigas. Neste caso, passamos a ter um backplane. Passamos a ter um backplane de 20 gigas para cada switch. Está bem? E se nós voltarmos ao desenho da solução inicial, nós num switch de 24 portas, em teoria, no máximo que conseguimos é 24 gigabit, temos um backplane de 20 gigas. Portanto, como temos que reservar aqui umas portas para voz, estamos mais que safos. A solução tem wire speed em tudo quanto é sítio. Em relação ao bonding, na CRS série 3, é necessário ir à wiki, ler a documentação, e descobrir lá uma janelinha em que eles dizem assim, o que nós suportamos é o tradicional LACP e balance exor. só suportam estes dois. Não suportam mais nenhum dos outros. Ou, aliás, eles até suportam. A questão é, quando suportam os outros, passamos a utilizar a versão por software. Deixamos de usar o chip do switch para fazer isto e a performance cai a pique. Portanto, como nós queremos otimizar isto, temos estes dois métodos para poder usar. Qual é que vamos usar? LACP ou balance? Vantagem de um, vantagem de outro. A forma como é feita a distribuição do tráfego. Ok? No LACP, ele faz bonding das duas interfaces e o critério de seleção para escolher o que é que vai numa ou o que é que vai noutra é uma cada dessa origem, uma cada desse destino. Então, se nós tivermos dois PCs a falar entre si, vão usar sempre a mesma porta da Blink. Se nós formos, em vez do LACP, se formos para o balance EXOR, o que é que nós ganhamos? Na mesma forma, é parecido com o LACP, na primeira componente, a parte gira é quando nós podemos selecionar, desculpem, o layer 3 mais 4. Ou seja, nós podemos fazer o balanceamento, sair da componente layer 2 e vamos para a layer 4. Layer 4, porquê? Estamos no protocolo e estamos no Porto. E a partir do momento que vocês amem mais que uma comunicação, já passa a ser por um Uplink diferente. E quer dizer que uma máquina pode estar a enviar umas streams por um dos Uplink e a falar com o mesmo servidor, umas streams por um e umas streams por outro. E aqui, sim, está bem balanceado. Está bem? Portanto, série 300, balance EXOR no bonding. Está bem? Se for necessário compatibilidade com outros vendedores, ou seja, se nós estivermos a pôr um micro-tick a ligar um Cisco ou um HP, perceber quais são os modos de bonding que os outros vendedores suportam. Se for para ligar a servidora Linux, tudo serve. É uma questão de vocês configurarem o bonding no servidor. Se estiverem a falar com switching, temos que ver que forma é que ele suporta. Regra geral, todos suportam LACP. estes métodos um bocadinho mais inovadores, temos que validar se a versão de software que os switches têm suporto a isto. Estou a ir muito depressa. Quero mexer ali naquilo. Ora bom, então, solução. Como é que nós vamos configurar este cenário para cumprir os requisitos ao cliente? Vamos pegar nas interfaces CCP, vamos montar um bondo nelas. de que forma exor e hashing vai ser a combinação de IP origem, IP destino, porto origem, porto destino. Está bem? Vamos usar as VLANs por hardware, vamos usar IGP snooping, DHCP snooping e ainda mais aqui mais umas coisinhas. De que forma é que nós devemos fazer isto? De que forma é que nós vamos pegar e começar a configurar isto? Qual é a ordem devido às precedências? Começamos pelo bond, vamos a abrigos, adicionamos as interfaces a abrigos, criamos as VLANs, definimos a VLAN nativa que é o PVID, a seguir configuramos IGP snooping, DHCP snooping, depois VLANs layer 3, eu depois falo convosco quando lá chegarmos, os VLANs estão. No fim disto tudo ativamos o motor das VLANs e pomos para a VLANs porque nós não vamos querer correr o risco das pessoas que estão no quarto de baixo estarem a ver as imagens do computador do quarto ao lado. Cuidado que isso já aconteceu. Ora bem, como é que nós fazemos para configurar uma interface BOOMED? Aqui está a instrução que vocês podem, no fim, pegar na apresentação, fazer copy-paste para o vosso computador. A gente vai ver se... chegar aqui. Dê-me só um segundo. Como é que eu zoom? Diz? Mas não apareceu. Diz? Diz? Mas não mais não... Diz. 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 Portanto, nós, para criarmos o bond, vamos a interface, vamos a bond, clicamos no mais. Conseguem ver? É visível? Ok. Este switch, só para vos mostrar, vou fazer aqui um export, ele não tem configuração nenhuma, está bem? Ok, não tem nada. Pronto. Então, vamos aqui ao bond, vamos selecionar a interface CFP1. A seguir, clicamos aqui na setinha, SFP2. Vamos clicar aqui na setinha para cima. Aqui, Balance Exor. Rush Policy, como é que nós vamos fazer? 2, 2, 3 ou 3, 4? Vamos usar este. Queremos os Keep Alives a correr uma vez por segundo, porque isto dá-nos balance, mas também nos dá failover. Ok? Se vocês tiverem uma ligação feita com fibras, se uma das fibras a variar, ou um SFP a variar, vocês têm automaticamente failover. Ok. Parte importante, e é sempre descurada, qual é o nome que eu vou dar a esta interface? Portanto, eu vou criar uma interface nova. Como é que é o nome que eu lhe dou? Quanto mais complicamos, pior. SFP1, SFP2. SFP2, SFP2, SFP1, SFP2, SFP2, SFP2. Up and running, temos ali o R. Vou ao status, está ativa, fácil fazer. Ok. A seguir a bonding estar criada, qual era o critério que nós tínhamos que fazer? Criar abritos. Começar a associar as interfaces a abritos. Quantos de vós é que já configuraram um switch de 24 portas? Quanto tempo é que vocês perderam a adicionar as interfaces a abritos? Então vamos meter aqui um bocadinho de scripting nisto, que é para tornar a coisa mais gira. A linha de cima, normal a criar uma abritos. A linha a seguir, vamos adicionar a interface lag que criamos a abritos. A última linha, o que é que nós temos? Ok? Então vamos fazer isto no TIC, mas agora vamos fazer por consola. Isto estar a segurar e a escrever é difícil, peraí. Queríamos abrir? Ok. Sim? Ah, boa. Perfeito. Estão a acompanhar? Truque. Truque quando vocês estão a fazer scripting. Ok? E por isso é que eu estou a mostrar em real live e não estou a fazer copy paste. Tem a ver com as cores, como nós fazemos na linha de comandos. Reparem, no esquema de cores, à medida que eu vou escrevendo os comandos, ele vai-me sinalizando que aparentemente estará tudo ok. Ok? Conseguem perceber a linha de comandos como está? Isto faz sentido para vós? Um ciclo fora? Ok? Para ir de 1 a 24, o que é que estamos a fazer? Vamos adicionar a interface, qual delas? A que vem da variável? Está bem? Ok? Se eu bater no enter, ele não se queixou, se eu for aqui espreitar abridos, porquê que o inbox caiu? Porque eu estou ligado a ele, eu não defini o MAC adresse, ora cá estão as portas todas, ok? A forma que nós usamos para fazer isto com uma única linha, vocês guardam isto num cheiro de texto, fazem copy-paste e assim acelera-nos muito, muito, muito o trabalho. Está bem? Voltando à apresentação... Portanto, o que é que fizemos? Criamos abridos, pusemos o lag na abridos, pusemos as outras interfaces todas na abridos, o que é que temos que fazer a seguir? Perceber quais são as VLANs que vamos utilizar. Após falar com o cliente, chegou-se à conclusão que a VLAN de gestão vai ser a 4000, a VLAN 1000 vai ficar para IPTV, a 1000 e 10 e por aí abaixo e ficámos no fim com esta tabela. Está bem? Depois das VLANs estarem definidas e criadas, foi decidido a distribuição em que da porta 1 à porta 10 iria levar duas VLANs, internet e voz, ok? A internet é antáguida, ou seja, vocês chegam aqui e ligam o cabo de rede na porta 1, não tem internet com o computador, mas se o cliente tiver telefones SIP na secretária, o que vai acontecer é ligar o cabo de rede ao telefone SIP e por sua vez é que liga o cabo de rede ao computador. Então nós vamos ter a VLAN de voz tagged na VLAN 1010. E da porta 1 à porta 10 é assim que vamos fazer. Da porta 11 à 18 vamos ficar com a Antag na VLAN 1000 para o IPTV. 19-20-IoT e 20-24 Wi-Fi com aquelas VLANs. Onde é que nós vamos configurar as VLANs na série 300? Só num único sítio, dentro da Bridge, ok? Eu vou introduzir agora uma coisa chamada VLANs Layer 2 e VLANs Layer 3. O que é que são VLANs Layer 2? VLANs Layer 2 é única e exclusivamente uma situação em que estamos a falar de um switch, em que o tráfego entra numa porta, vem de um PC, vem sem VLAN nenhuma e vai ser tagged, vai levar um carimbo, ok? Leva o carimbo e o tráfego continua. Isto são VLANs Layer 2. VLAN Layer 3 é quando vocês têm que pôr lá um endereçamento IP, quando vocês precisam de Layer 3 nessa interface. e isso é feito noutro sítio, está bem? Portanto, quando nós estamos a falar MicroTIC, a partir da versão 6.41, creio, temos aqui o separador VLANs, temos aqui o separador VLANs e é aqui que nós configuramos as VLANs. Configuradas de que forma? Temos que selecionar a bridge onde nós queremos, por menor, série 3 só suporta uma bridge. Vocês criam uma única bridge, colocam as interfaces todas nessa bridge e depois fazemos toda a manipulação através das VLANs. Se vocês criarem uma segunda bridge, não há problema, vai funcionar por software. Ok? Se vocês disserem, epá, isto não está a dar gigabit, tem uma bridge ou duas, em qual ela está? Na primeira ou na segunda? Se está na segunda, vocês estão dependentes do poder de cálculo do processador. Não é feito por hardware. Portanto, nós tínhamos isto, criamos a VLAN 4.000, não é? Para gestão. Vou selecionar a VLAN 4.000 e agora tenho que selecionar as interfaces onde ela vai ser tagged e onde ela vai ser untagged. A VLAN de gestão irá ter obrigatoriamente endereçamento IP para layer 3, certo? Então, como é que eu posso fazer para colocar aqui uma VLAN de gestão? A VLAN de gestão é uma VLAN de gestão. A VLAN de gestão é uma VLAN de gestão. Se vocês estão a ver ali o Tagged? Selecionamos a bridge, colocamos o VLAN ID, a VLAN de gestão tem que ser tagged na bridge que vocês criaram. Está bem? Perceberam o porquê? Se eu vos questionar o porquê, vocês alguma vez viram como é que é concebida a arquitetura do switch por dentro? Como é que é feita a comunicação entre o switch, chip e o processador? Vocês têm dois componentes. Vocês têm o switch que tem 24 portas, que tem estas portas todas que nós lá colocámos, mas depois ele tem que ter uma interface, uma porta de rede que vai falar com o CPU. Qual é essa interface? É a bridge que vocês criaram. Está bem? Portanto, para adicionar, para simplificar isto agora, vamos aqui. Ele está pequeno, mas vocês conseguiram ver na apresentação há um bocadinho, certo? Neste caso, estou a adicionar esta VLAN. Acabei de adicionar a VLAN 1030. A seguir, vamos adicionar as outras e vamos repetir este processo. Nós vamos ter que repetir o processo para todas as VLANs. Vamos ter que dizer em que cada uma das interfaces é que nós queremos que a VLAN seja tagged ou untagged. Neste caso, na VLAN 1030 nós ficámos com a VLAN de internet tagged na porta da plink e qual é a porta da plink? É o stack? É o bonding? Ficámos com a VLAN tagged onde? Nas outras interfaces de rede onde nós queremos ligar o computador e ter internet. Está bem? Eu poderia chegar aqui e clicar no rato e ir adicionando mais interfaces. Neste caso, tendo o código já feito é mais simples. Esta parte vou adiantar porque isto agora é tudo mais do mesmo. Portanto, nós chegamos. A VLAN é o do mesmo. A VLAN é o do mesmo. A VLAN é o do mesmo. Obrigado. Obrigado. Mais bulletproof de que isto é impossível. Feitas as VLANs, vamos ver o que é que nós cá temos. VLAN de internet, voz, IPTV, IoT e gestão. Ok? Estão criadas. Quando nós vamos ver a VLAN gestão, tagged no switch 1. Ok? Antagged ali naquelas quatro portas. Porque é onde nós vamos ligar os APs. Está bem? E, antagged também na porta da plinque. A seguir, agora que nós já criámos as VLANs, porque nós aqui estivemos a criar as VLANs e a dizer assim, vai levar esta VLAN, vai ser tagged nesta porta e antagged naquela. Chegamos aqui ao fim deste procedimento todo. O que é que nós temos que fazer a seguir? definir qual é a VLAN nativa de cada uma das portas, que isso não está feito. Nós agora teríamos que ir a bridge, port, ir interface, em interface, definir qual aqui ia ser o seu PVID. Isto é time consuming. Iamos estar aqui uma imensidão de tempo a fazer este procedimento todo. Certo? Ir e editar porta. Como é que vocês fariam isto? Temos que vir aqui ao inbox, temos que ir ao port, temos que ir clicar aqui na Ether 1, temos que ir aqui ao VLAN, e dizer assim, PVID 1030. Certo? Ia estar aqui agora mais cinco minutos a fazer isto em cada uma das portas. mais facilmente vamos com recurso ao scripting. Fazemos isto de uma só vez. Pronto, feito. Vamos cá ver. Portanto, se eu vier aqui ao meu bridge port, se eu clicar aqui no botão do lado direito do rato, show columns, se for ver aqui qual é o meu PVID. Ora, das primeiras já foi todo corrigido. Está bem? Agora vamos fazer para as outras. Agora. 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 vocês apanham muitos set-ups assim, complexos? Já fica a receita feita? Ok. Todos os PVIDs configurados, está? Quanto maior for o switch, mais prática isto se torna. Quando vocês apanharem o switch com 48 portas, tirem meio-dia. Ok. Então agora já temos VLANs, portas de acesso e temos IPTV. Quantos de vocês é que trabalham com Multicast? Quantos de vocês é que têm dois de cabeça com Multicast? A todos. É normal. Ok. Então é assim, Multicast. Multicast tem sido uma tarefa muito gira. O suporte na Microtech nas primeiras séries trabalhava mais ou menos. Agora sim, na série 300, nesta série de switches, trabalha muito bem. Quando eu vos digo muito bem, está mais do que testada em soluções de hotéis, em soluções de operador, de pegarmos nas boxes normais. Vocês podem chegar a casa, no ISP que vocês têm, desligar a box do operador, pôr um switch microtech no meio, ligar lá aquela box e mais umas quantas e o Multicast irá funcionar bem. Desde que vocês ativem o IGMP snooping. Ele, por omissão, está desabilitado. Ok. Mas só isso não chega. É preciso ativar o IGMP snooping e é preciso definir qual é a versão que vocês querem. Portanto, vocês vão ter que saber qual é a versão de IGMP que as boxes ou as televisões que vocês vão ter que dar suporte estão a usar. Tipicamente, os operadores em Portugal usam V3. Vocês, para definirem qual é a versão de IGMP snooping que querem usar, têm que ir à consola. Portanto, eu aqui no Inbox, quando eu edito abridos, estão a ver aqui esta checkbox que diz IGMP? É só chegar ali por ali aquele visto e está o IGMP snooping ativo. A questão é que ele fica ativo com a versão 2 e o que nós queremos é 3. Então... 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 Isto, qual é a opção que eu uso? Ponto de interrogação. E por aqui vou descobrir que afinal, para IGMP existe muito mais além do que uma simples checkbox. Está bem? Desculpem lá. Isto está difícil. Eu só queria puxar isto para cima. Ah, consegui. Ora bem, quando nós vamos aqui, temos ali IGMP snooping, IGMP version, temos aqui multicast query, multicast router, temos muito mais opções possíveis no multicast. Está bem? A única coisa que vocês precisam de fazer é set IGMP snooping. Que opções é que eu tenho? Yes? IGMP... Que opções é que eu tenho disponíveis? Tenho a 2 e a 3. O que é que nós precisamos? Neste caso, se vocês estiverem a trabalhar com boxes Vodafone ou Mel, IGMP v3, está ativo. Funciona por VLAN, ok? O grupo multicast é por VLAN. Portanto, vocês podem ter VLANs diferentes com o mesmo grupo multicast. Onde é que eu posso ver os meus grupos multicast? Aqui no último separador, multicast database, ele depois aqui vai-vos aparecer que os grupos de multicast, a que portas é que estão associados e a que VLAN é que estão associados, está bem? Ok. DHCP snooping, alguém usa? Sabem o que é? Ok. Para quem não sabe, e isto vem da experiência no terreno. Às vezes acontece, num segmento hoteleiro, um americano que chega com um aeroporto e mais o router de casa e mais meia dúzia de coisas e a primeira coisa que ele faz é ligar o cabo de rede. A cor das portas não interessa muito, interessa que ligue lá e aquilo dê. E de repente temos um rogue DHCP server na rede e manda tudo aquilo abaixo. E então, nessas situações, eu diria que vocês devem ativar sempre DHCP snooping. Por menor, antes de o ativarmos, temos que definir quais são as portas da plinque. Ok? Portanto, temos que ir primeiro a abrir ites e, neste caso, no nosso switch, qual é a porta da plinque? A porta da plinque é o bonding que criámos. Então, nós vamos ao bonding, vamos lá e vamos dizer assim, é trusted. Trusted, yes. No inbox, onde é que nós faríamos isso? Vamos aqui, vamos à porta, vamos ao bonding, logo no primeiro separador. Aqui no general, temos aqui uma checkbox, trusted. Pomos ali o visto. Primeiro fazemos isto. Depois, vamos a abrir ites e colocamos a checkbox no DHCP snooping. O que é que vai acontecer? Pedidos de DHCP que entrem pela porta 1 vão ser encaminhados para a porta da plinque. Ofertas que sejam recebidas pela porta 2 ou 3 ou 4 são recusadas. Ou seja, o switch não vai deixar encaminhar este tráfego. Está bem? Portanto, neste caso, o que é que eu pretendia fazer? Ativar DHCP snooping. Está ativo. Já temos GIS e GMP snooping. Já temos DHCP snooping. Já se começa a aparecer mais com switches. Em condições. Há bocadinho falei-vos nas VLANs Layer 3. Nós tivemos aqui Bridge VLANs a mexer nas VLANs do switch, do chip. Ok? Deste fulano que aqui está. Deste Marvel 98, DX 32, 36. Mas, se eu quiser saber qual é o CPU que isto tem, reparem que ele tem um ARM 7. Ou seja, nós temos um chip, que é o switch propriamente que encaminha o tráfego, mas depois tem ao lado um processador. E agora, como é que esta informação vai passar entre processador e switch? Interfaces VLANs. E aqui sim, dentro da interface VLANs, é onde nós vamos fazer as VLANs Layer 3. Ok? E neste caso, eu vou criar a interface. Vou-lhe dar o nome. Reparem que isto vai ser uma subinterface de quem? Daquela bridge que nós pusemos há bocadinho, porque a bridge é a ponte entre as interfaces físicas e o processador. Então, eu venho aqui e vou-lhe dizer que tipo de nomenclatura. Nós estamos a usar VLANs, não é? As VLANs não são .1q? Então, q. E agora VLAN ID. E tem uma forma simples de identificar interfaces. Porque eu olho para aqui e consigo perceber que isto é uma subinterface, que é uma VLAN 4000 e é uma subinterface do switch 1. Está bem? Chegamos aqui e dizemos assim. VLAN ID 4000, onde? Após estou... Ah, estou aqui. Criada. Ok? A seguir vamos lhe dar IP. em que interface? Naquela virtual que criamos. Está aqui. Ok. Esta parte já todos vocês estão habituados a fazer. Tipicamente aquilo que se fazia ontem é que nós íamos ao interface, VLANs, adicionávamos as VLANs, criávamos uma bridge, pinhamos estas VLANs todas lá. Nós estávamos a fazer isso tudo por software. Esqueçam. Esqueçam isso. CRS, a partir da série 300, bridge, VLANs, e é tudo feito assim. Como é que vocês sabem que as bridges estão a trabalhar por hardware? Estão a ver aqui este H? Hardware offload. Está bem? Vocês aqui vão ter wire speed em tudo. Inclusive no bonding. Olhem ali o H. 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 A seguir, a VLANs de gestão, criamos o IP de gestão. A seguir, não sei se vos é familiar, nós para já configurámos qual era a VLAN nativa, configurámos quais eram as VLANs que criamos em cada uma das portas, e qual é o comportamento, por omissão, se aparecer uma VLAN que ele não tem criada? Ele deixa passar. Por omissão, o comportamento do switch, é que se a VLAN não tiver criada, ele deixa passar e faz o pass-through. Portanto, se nós quisermos garantir que numa determinada interface só as VLANs conhecidas é que passam, então temos que ativar uma coisa chamada ingresso filtering. Está bem? E temos que ir a todas as interfaces, pôr o checkbox, nesta opção que diz ingresso filtering. Tipicamente isto é das últimas coisas a fazer-se na configuração do switch. É normal e pode acontecer que a meio da configuração, quem está a mexer na controladora Wi-Fi, mete mais uma terceira VLAN no ar, mete mais uma terceira VLAN, ela vai passar ou não? Por omissão, passa. Isto vai estar a trabalhar. No fim, o teste do álcool não é nós chegarmos aqui, ativamos o ingresso filtering e depois se alguém se queixar, pronto, temos que ir fazer troubleshoot. Mais uma vez, temos uma instrução, porque ir aqui a cada uma destas portas, chegar aqui e pôr o visto aqui no ingresso filtering. Tínhamos aqui outra vez para mais 5 minutos. Portanto, já vos estou a ensinar técnicas para passarem 6 horas num cliente. no fim, vem o teste do álcool não. Então, até aqui configuramos isto tudo. Mas não está nada ativo. Ok? Para nós ativarmos isto e percebermos se está funcional, aqui na Bridge, temos um separador que diz VLANs. Ainda não está ativo. Agora sim é que vamos dizer assim, vamos ativar o modo das VLANs e vamos fazer a play. É possível que a Winbox agora caia. Ok? Temos aqui uns quantos agora, esqueci de trocar o nome. Ok. Cá estamos nele. Aliás, não é este. Cá estamos. Cá estamos nele. Criado. A funcionar. Temos as VLANs ativas. Última opção a fazer. Private VLANs. Sabem o que é? Ou a plataforma isolamento de portas. A porta 1, por exemplo, só pode falar com a Plink. E a porta 2 só pode falar com a Plink. Eu não quero que a porta 1 e a porta 2, apesar de pertencer à mesma VLAN, não troquem tráfego entre si. Como é que nós podemos fazer isso? Switch. Porta Isolation. Ok. Clicamos na porta 1. Forwarding Override. Para onde? Esta parte é tricky. O Forwarding Override, o que pela lógica deveria ser, a porta da Plink era o nosso bond. Mas o bond é uma interface virtual que nós criamos há bocadinho. Então, tive que trocar uns tickets com o Microtick. E é feito desta forma. Nós selecionamos as portas que fazem parte do bond, do nosso link aggregation, e é assim que nós definimos o nosso isolamento. Claro que agora voltar a repetir este ciclo todo para isto tudo. Neste caso, o mais fácil é chegar aqui. E... e todas as portas estão configuradas com Forwarding Override, está bem? Neste momento, o switch está seguro. Que mecanismos de proteção é que nós temos? DHCP Snooping, Porta Isolation, VLANs para Hardware, e GMP Snooping, suporte para Multicast, tudo para Hardware. A seguir, podemos importar a receita nos outros dois e depois dar uma vista de olhos no 317, que é o de Uplink. Vamos ver cá o switch agregador. Se nós tivéssemos que fazer isto no switch agregador, o que é que nós iríamos fazer? Interfaces, bonding, certo? Criar os bonds. Reparem, porquê é que os nomes são importantes? Como é que eu batizei os bonds? Vocês por ali conseguem perceber quais são as interfaces físicas? Fácil. O que é que nós temos que fazer a seguir a fazer o bond? Criar abridos, pôr as portas na abridos, quem? Os bonds. Portanto, é seguir exatamente a mesma receita. Ok? Entretanto, posso ir a este switch que está aqui a seguir ao lado. ok, cá está eu. Também não tem configuração nenhuma. Eu aqui, para acelerar o processo, vou só arrastar o fecheiro. Configuração. E todas aquelas instruções que nós usamos há bocadinho estão importadas neste, está configurado. Ao fim de nós fazermos o primeiro, este switch está configurado, ok? Com as VLANs, com tudo o que nós temos. Inclusivamente, se eu não me esqueci, o portal selection não está, é a única coisa que falta. Ok? Toda a configuração que nós usamos nesta apresentação está no fim do PDF. Deixem-me mostrar-vos aqui. Está aqui pronta para vocês pegarem, fazer copy-paste para um fecheiro texto e fazerem este import como eu acabei de fazer agora. Portanto, é copiar este código, meter num fecheiro RSC, copiar este, meter num fecheiro RSC, fazer um import como eu acabei de fazer agora, e vocês têm o switch de configurar com estas características. A apresentação vai ficar na MUM da Microtic, não sei se vocês sabem como ir lá, depois vão à agenda e a apresentação vai lá, está disponível. Dúvidas que gostassem de ver esclarecidas? Sim? Nesta configuração, o que é que vai ocorrer a tráfego que entrar numa porta e até até do utilizador com uma VLAN das compras de luz? Só se a VLAN estiver criada como Tagged ou Untagged na porta, ou seja, eu volto daqui atrás. É tudo que volta em uma opção ou parâmetro associado a abrir esporte e ele dizer que ele aceita só o tráfego sobre Tagged ou Noted? Ele por omissão, isto é, ele aqui, vamos aqui, nós aqui, por omissão, ele aceita All. As opções que nós temos aqui é All, ou só aceitamos Tagged, ou então só aceitamos Untagged e Tagged que venha com prioridade. Portanto, se eu tiver aqui um telefone e se eu tiver a garantia que o tráfego que vem na VLAN de voz vier marcado com prioridade, posso usar aquela opção. Não sabendo eu se o AP Wi-Fi ou se o telefone vai usar prioridade na VLAN, o mais fácil é deixarmos aqui Admit All e o que a Microtik diz é aqui neste separador nas VLANs, se nós dizemos que aceitamos a VLAN Tagged 1030 na porta switch 1 e se na porta switch 1 a VLAN que vier apesar de estar aqui criada não estiver reforceada naquela interface ela não é encaminhada a partir do momento que ativemos o ingresso filtering. Ou seja, aqui neste caso desculpem, não é aqui é aqui aqui assim a partir do momento que eu tenho o ingresso filtering ativo se a VLAN que vem não estiver autorizada em nenhuma daquelas VLANs no perito de VLANs ela não será encaminhada. Está bem? A vantagem do porta isolation é para situações muito específicas ok? Nós temos uma VLAN para acesso à internet imagina que estávamos aqui nós todos e eu tinha entregue um cabo de rede a vocês todos para todos terem aqui internet eu só vos estou a fornecer internet não vos estou a dar LAN ok? E será uma preocupação minha eu garantir que vocês não vão espiolhar o computador do vizinho para ir roubar tráfego então é uma medida adicional de segurança ok? Isto é utilizado em espaços públicos quando há cabos de rede envolvidos no Wi-Fi é fácil nós chegamos lá no Wi-Fi e dizemos que desativamos a troca de tráfego entre clientes e está resolvido o porta isolation é o equivalente mas para cabos de rede está bem? Claro que num serviço tradicional de LAN onde é suposto haver uma LAN e todos trocarem tráfego isto não se usa portanto isto é uma medida adicional de segurança é a VLAN nativa ok? é apesar de nós no bridge VLAN definirmos lá a interface como untagged ok? nós temos que ir ali é só uma questão de autorização ou seja do ponto de vista da microTIC quando estamos a configurar o switch ali é a autorização das VLANs que são autorizadas em cada uma das portas no PVID o que aquilo faz é o tráfego que entrar nesta interface que não trouxer VLAN ID nós vamos colocá-lo nesta VLAN ok? portanto é a questão da VLAN nativa do switch da porta neste caso daquela porta na questão do ingresso filtering nós colocamos o ingresso filtering ativo o tráfego chega sem VLAN nenhuma a primeira coisa que acontece é levar o carimbo do PVID que é 1030 e depois quando chega o ingresso filtering o 1030 está autorizado untagged naquela porta está então passa ok? sim sim qual é o protocolo de descoberta que o telefone de voz vai usar é VTP é uma coisa assim de género LLDP ou seja possivelmente deve haver algum mecanismo que eu desconheço de anúncio de VLAN sobre LLDP pronto que eu tenha conhecimento aqui na Mikrotik não existe eu desconheço foi configurado manualmente foi configurado no telefone manualmente sim ou seja existe o provisioning depois normal na parte de layer 3 de endereçamento IP mas da parte de layer 2 ainda é o método tradicional de configurar o telefone mais dúvidas? não há nenhuma dúvida? muito obrigado por assistirem à apresentação foi um prazer e aí